Olá, meus amigos do seu, do meu e do nosso. Meu nome é Pedro Henriquez, canal Tio Pedro. E hoje, mais uma sexta-feira de humor. Claro, hoje com a Escolinha do Bilu. Vamos lá pra musiquinha, vamos lá? Na Escolinha do Bilu Você vai aprender Todas as coisas que você precisa aprender Todas as coisas que você precisa saber Na Escolinha do Bilu Você vai aprender Na Escolinha do Bilu Você vai aprender Todas as coisas que você precisa saber Todas as matérias que você precisa aprender Na Escolinha do Bilu Escolinha do Bilu Escolinha do Bilu Você vai aprender Todas as coisas que você precisa saber Todas as matérias que você precisa aprender Na Escolinha do Bilu Escolinha do Bilu, Escolinha do Bilu Você vai aprender Bem alunos, compartilhe-se, compartilhe-se Vamos ao primeiro aluno do Aligo Bastos Aligo Bastos, me diga quem foi Cleópatra? Professor, antes de responder a pergunta Quero dizer que está um calor terrível Calor terrível, lá em Leos está muito calor Nós vamos lá sempre para o bar do Narcibe Para refrescar a mente, beber alguma coisa Porque está muito quente e muito calor Mas vou lhe responder a pergunta Eu vim com essa roupa quente O senhor sabe, professor, eu tenho muitas namoradas Em Leos eu tenho muitas namoradas E Cleó, Cleozinha foi a minha namorada Ela foi a minha namorada E assim, nós íamos no bar do Narcibe Nós íamos no bar do Narcibe Nós ficávamos lá no bar do Narcibe E Cleozinha era muito, muito, muito importante Então está respondida a pergunta Cleozinha foi minha namorada Que? Que? Que Cleozinha foi sua namorada? O que? Por favor, me responda Quem foi Cleópatra? Por favor Uuuuuh Cleozinha é Cleópatra Não é sua namorada Não, Tônico Baixo Cleópatra é a rainha do Egito Rainha do Egito Dizem a história A lenda Que ela morreu envenenada É, pois é, exatamente Colocou, né Uma Uma cesta com maçãs E tinha uma serpente dentro Bom É realmente uma história interessante Não foi sua namorada, não Não foi Não foi sua namorada, não Esse é louro Esse Pierre Elege É, nem tenho, professor Nem tenho, professor Esse Pierre É o máximo Não, professor Não exagera Eu não sou isso de tudo, não Esse Pierre É o supração Obrigado, professor Obrigado, professor Obrigado, professor Bem Vá, por favor, Josué Me diga O senhor sabe Aonde é A ilha de Pacatá É A ilha de Pacatá Olha Meu filho Eu não sei de ficar A ilha de Pacatá Nós não sabemos onde é Mas eu acho que é preto Aqui de casa Tem uma ilha muito bonitinha Aqui perto de casa Uma ilha A gente chama de Pacatá Né Então a ilha de Pacatá É onde tem aqui Preto de casa aqui Nós vai lá Toma banho de rio Nós se molha lá tudo Nós passa lá A A O sabão na cabeça Então lá é maravilhoso Até vacideia Vai lá Vacideia Vai lá Vacideia Vai lá Vai lá Tomar banho lá Lá E a gente lá Na ilha de Pacatá Né Que é uma praia Muito bonita Muito bonita Que é uma praia 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 Onde fica A ilha de Pacatá Onde fica A ilha de Pacatá A ilha de Pacatá Fica situada Na baia de Winabarra Olha Maravilhosa Uma hora de barca Né Mas a ilha de Pacatá É fantástica As pessoas lá Podem andar de triciclo Podem andar de charrette Olha Eu me sinto na novela Morreninha Né Me sinto assim Como se estivesse na novela Morreninha A pé da morreninha A coisa mais linda do mundo Maravilhosa Maravilhosa Pessoa Beleza Este PR É Sensacional Nem tanto Pessoa Nem tanto É Supipa Obrigado Pessoa Obrigado Pessoa Muito obrigado Vossa ideia Me diga uma coisa Quem foi Presta atenção Quem foi Atriz Atriz Tônia Carreiro Quem foi Quem foi Quem foi Ai professor Eu acho que não era na minha época Não Mas eu acho que Tônia Carreiro Não é aquela atriz Com cabelo vermelho Vermelho Com aquele cabelo vermelho Com uma parte cinza Poxa Eu não sei Quem era essa atriz Não me lembro Pessoa Eu era muito menina Na época Não me lembro Pessoa Desculpa Mas eu não me lembro Mas ela cachou O cabelo vermelho Que cabelo vermelho Vossa ideia Pierre Por favor Me socorra aqui Quem era a atriz Tônia Carreiro Fala pra ela Quem era Ui mestre Tônia Carreiro Era uma grande atriz Do cenário brasileiro Olha Matheus Eu me lembro Daqueles cabelos dela Aqueles cabelos Quase loiros Aqueles cabelos Cacheados Lindíssimos Maravilhosos Eu tenho que na novela A novela É Pique-me-lhe-ão-cê-tê-me Ela usava o cabelo lindo Todas as mulheres Daquela época Usavam o cabelo maravilhoso Tônia Carreiro Foi uma atriz Maravilhosa Faz muita falta Pra você Mais brasileira Até de maturgia Fantastique Fantastique Tônia Carreiro Era maravilhosa Você É genial Obrigado Pessoa Obrigado Não me errou Tanto não Bem Peraí Jocelyn Já se vê Não vem Vossa ideia Vossa ideia Não vem Vossa ideia Não vem Vossa ideia Não vem Menino Não vem Aí tá vendo Tô no fotólogo Enfim Vamos ter que encerrar É isso aí gente Até a próxima aula Obrigado Partiu Bom gente De todas as minhas notificações E não se esqueça Do joinha Beleza Valeu gente Partiu Fui Beijos Tchau 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 Tchau